Porta 10 agora, se conta aqui já com os policiais da Força Tática, da Cia do Proborá, consegue fazer mais agora. As mulheres agora tomaram de conta do tráfico de droga. Dessa vez encontrado muita droga com essa senhora aqui, ó. Pelas imagens, essa senhora que está descendo na viatura, está aqui, agora ela está de costas, mas está aqui a quantidade de droga. Policial, ela foi presa no flagrante e ela fechou o portão na chegada da Força Tática? Não, lá, o ponto de venda lá já reconheci, inclusive semana passada uma das viaturas nossas já tinha quebrado essa boca de fome e ela ficou, porque ela não estava lá na residência e ela continuou essa venda. Denúncias de populares lá que estavam movendo na residência, só porque eles gradearam a casa, a janela, mas a gente insistindo lá conseguiu adentrar a residência e ela tentou se desfazer da droga, mas não conseguiu. A gente está vendo que eles agora estão guardando a droga, estava dentro desse produto aqui, aí botando o guarda-roupa e vai dizer que a polícia não acha nada. Aí facilita para dispensar a droga, quando a polícia vai adentrar a residência aí fica mais fácil dela jogar. E dizer que não tem flagrante nenhum? Não tem flagrante, mas aí do olhar Taticano nada escapa. Como é o nome dela? Técia. Técia, mas ela já tem passagem pela polícia? Já, já, a boca de fuma dela já é conhecida, já lá na Fegão. Não mora nem lá, moça, não mora nem lá. Você mora onde, Técia? Eu moro não, Técia. Essa droga é sua? É, não. Você defende aí. A polícia está lhe acusando que você escondeu a droga na hora da chegada. Eu mandei ele contra mim, que eu não fiz nada, eu só estava fazendo faxina. Você não mora nessa residência? Eu não moro nem lá. A residência lá não é sua? É, não. Você trabalha de diária? Eu é. Fazendo diária. E a dona da casa? Quem é a dona da casa? E a dona da casa? Ela está presa. A dona da casa está presa, rapaz. Ela explicou que a dona da casa está presa. Aí, o que foi que aconteceu? Ela disse que a dona da casa está presa. Não, está presa uma guarnição nossa. Na semana passada, conseguiu quebrar essa boca de fumo lá. E ela quis continuar a venda. Ela estava presa. Ela foi presa por tráfico de droga. E você continuou trabalhando nessa casa, sabendo que lá é uma boca de fumo. Sabendo que podia lhe prejudicar. Ah, eu posso trabalhar? A gente escolhe onde que trabalha? Mas a dona está presa e a casa estava fechada. Para ganhar dinheiro, a gente faz o que puder. Vender droga? Mas vender droga, eu não venho, não. E o portão lá disse que você demorou a abrir o portão. Eu não abri, não. Você achava que eu estava comigo. E como foi que você entrou na casa? Você é delegado? Não, estou te fazendo uma pergunta. Está aí. Ela é zangada, mas aí ela tem resposta para a polícia. E para o repórter aqui, ela disse que a casa não tinha a chave e ela estava dentro da casa. A história está mal contada, não é, policial? Não, não, é o seguinte, lá na boca a casa vive sempre fechada, só a janela. Tem que ter, eles improvisaram lá uma campainha, que você toca a campainha e ele vem até a janela vender a droga. Aí tocou? Aí eu toquei e ela veio, só porque quando ela veio, era a polícia. A casa caiu? A casa caiu para ela. Então está aí, essa senhora aí, essa jovem aí, ela estava dizendo que é faxineira, mas faxineira é aquelas que realmente trabalham direitinho, essa daí, mas é faxineira, mas é faxineira do tráfico aí, faxinando assim, jogando o craque no chão. Aí os policiais da Força Tática conseguem fazer a prisão dessa senhora. E agora qual o procedimento, comandante? A gente vai apresentar na central de flagrante para o delegado, lá para o flagrante dela. E a gente resistendo mais um flagrante do Repórter 10.